A polícia chegou cedo na casa dos investigados. Lá dentro encontraram pequenas porções de drogas. Cerca de 40 agentes de polícia estão envolvidos na operação que tem o objetivo de desarticular mais uma quadrilha de tráfico de drogas. A todo momento, chegavam na DENARC homens e mulheres que estão sendo investigados na operação Conúbio. Na delegacia, uma das presas teve a oportunidade de se despedir do filho, que ainda é um bebê, e vai ficar aos cuidados da tia. A investigação ainda está em andamento. A operação Conúbio está na terceira fase. Até agora foram presas cerca de 10 pessoas e três motos foram apreendidas. A polícia não disse quantos quilos de droga foram encontrados. Somente nesta quarta-feira terá uma coletiva de imprensa e, segundo a Polícia Civil, até lá as informações serão mantidas em sigilo para não atrapalhar as investigações. A segunda fase da operação foi em março de 2017, quando Danilo Vieira dos Santos, de 28 anos, foi preso no setor Três Marias. Um laboratório de refino de cocaína foi fechado pela polícia. No local, foram apreendidos 80 mil reais, uma pistola 380 e a droga, que, segundo a polícia, está avaliada em um milhão e meio de reais. A primeira fase da operação foi em fevereiro de 2017. Na ocasião, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 10 pessoas foram presas. A condenação desses presos saiu há um mês. As penas variam entre 2 e 12 anos de prisão. Investigado ainda na primeira fase da operação, Silas Coelho da Costa Júnior é um dos condenados. Ele pegou 10 anos e 10 meses de prisão por tráfico de drogas. Curiosamente, Silas continuava solto, mas acabou preso também nesta terceira fase da Operação Conúbio. Nós vamos poder ter acesso aos presos e o decreto de prisão, tudo que foi embasado na operação, somente amanhã. Então, nós vamos aguardar o prazo que a delegacia está pedindo.